Olá, boa tarde para você que acompanha os mutantes. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Regina Duarte continua no Ministério da Cultura. Bloqueio de trânsito, Capital Paulista suspende decisão e Rio de Janeiro deve adotar medida na Zona Oeste da cidade. É agora o Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Reinventando o futuro ao lado da sua empresa. Surfistas foram flagrados hoje em local com restrição, a Praia do Farol, em Salvador. As praias da capital baiana estão interditadas desde o dia 21 de março. O decreto municipal proíbe tanto o uso de areia quanto o banho de mar. Há placas e até mesmo obstáculos para impedir o acesso. Mesmo assim, banhistas e surfistas usaram um atalho para chegar até o mar. Ao sair da água, foram advertidos. Os bloqueios de trânsito na cidade de São Paulo vão sofrer mudanças. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Patrícia Ferraz. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Giovana. Foram dois dias de bloqueios restritivos. A intenção da Prefeitura era aumentar a taxa de isolamento social. O que não aconteceu. Houve trânsito e alguns profissionais de saúde se atrasaram para o trabalho. Por isso, a partir de agora, serão adotados somente os bloqueios educativos. Em que profissionais distribuem folhetos e tiram dúvidas sobre o novo coronavírus nas principais vias. O governo do estado diz que o ideal seria alcançar uma taxa de isolamento social entre 50% e 60%. Até ontem, ela era de 48%. A partir de amanhã, será decretado luto oficial no estado de São Paulo, que ultrapassou a marca de 3 mil mortos por Covid-19. Giovana. Muito obrigada pelas suas informações, Patrícia. E a Prefeitura do Rio de Janeiro pode bloquear o trânsito em ruas que concentram comércio em bairros da zona oeste da capital. Pedro Paulo Filho, boa tarde. A medida é por causa das aglomerações que estão pela cidade? Exatamente, Giovana. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Isso porque nos bairros de Campo Grande, Bangu e Santa Cruz, são registradas hoje as maiores aglomerações. Comerciantes insistem em abrir as portas, lotando os calçadões. O prefeito Marcelo Crivella disse hoje que o bloqueio é uma medida radical e antipática e que pode ser feito com guardas municipais. Isso seria necessário para obrigar as pessoas a ficarem em casa e evitar o avanço do coronavírus. E hoje também passou a ser obrigatório o uso de máscaras por funcionários do transporte público em todo o estado. Quem trabalha nos ônibus, barcas, trem e metrô terão que usar a proteção. Giovana. Obrigada, Pedro Paulo, por todas as informações. E a campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar famílias do interior do Nordeste em meio à pandemia. Para doar é só aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação e alimentação. Com a crise do coronavírus, as dificuldades aumentam. E a campanha quer manter a ajuda social do projeto no Sertão Nordestino e estender a mais pessoas. E uma reunião em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro selou a permanência de Regina Duarte no cargo de secretária especial da Cultura. E a gente vai então até Brasília conversar com a Nathalie Machado. Boa tarde, Nathalie. O que ela fez para permanecer? Oi, Giovana. Boa tarde. Olha, fontes do Palácio do Planalto afirmam que o presidente Jair Bolsonaro teve uma ótima reunião. E que conseguiu reverter o desgaste com a Secretaria Especial de Cultura. A reunião foi no final da manhã no Palácio da Alvorada e também contou com a presença do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Regina Duarte está no cargo há dois meses e aproveitou essa reunião para apresentar novos projetos que ainda não foram divulgados. Giovana? Obrigada, Nathalie. E o zoológico de Jerusalém foi reaberto com uma surpresa depois de ter ficado fechado durante a quarentena em Israel. Dois filhotes de leão nasceram no mês passado e só agora foram apresentados ao público. Os pais dos bebês são dois leões asiáticos que estão sob ameaça de extinção. E chega ao fim esta edição do Jornal da Record. Continue com os mutantes. Um bom fim de tarde para você. Tchau. Tchau.